São 26 anos de compromisso com os nossos telespectadores, levando todos os dias para dentro da sua casa informações e entretenimento de qualidade. O ano era 1997. A TV Norte Fluminense passou a ser do Grupo Record. A televisão é um fenômeno que está nos lares brasileiros há 73 anos. No caso da Record TV, a emissora de São Paulo vai completar 70 agora no dia 27 de setembro. E em todo esse tempo, há 26, Campos acompanha diariamente todas as evoluções do canal. Seja na dramaturgia, no jornalismo, e isso acaba se refletindo também na realidade local. Quem acompanha o canal desde o comecinho lá, em 1997, se lembra muito bem, com certeza, dos primeiros programas, daquele novo perfil, daquele novo projeto, principalmente de jornalismo, que a Record apresentava naquele momento, há 26 anos atrás. Ainda no final da década de 90, nosso sinal era transmitido para 18 municípios. Hoje, conseguimos abranger quase 50, nas regiões Norte, Noroeste, dos Lagos, Baixada Litorânea e Serrana. Mais da metade do interior do estado do Rio de Janeiro se vê na tela da Record TV Interior RJ, nome que ganhamos oficialmente em novembro de 2016, com a reformulação da marca da rede. O acesso à reportagem e as notícias no celular, embora permita uma interatividade fantástica, que valoriza mais o espectador, porque ele pode dar opinião, a opinião dele é comentada no ar, no momento, é um momento solitário. É um momento solitário, é uma telinha menor e muito também de nicho, voltado para grupos. E eu acho que a televisão de telão e de outra forma de aparelho que não o celular, ela dá uma sensação de que você está assistindo as notícias em grupo, você assiste em família, você assiste com colega, você assiste num certo conforto, porque se você está no celular, você manipula também o tempo todo, e a televisão você fica numa situação mais confortável. E se sente, por incrível que pareça, eu acho que se sente mais próximo do que o celular. Essa interatividade do digital, em que você tem uma comunicação direta e instantânea, para mim ainda é mais solitário do que aquela televisão mais ampla que te coloca lá do outro lado. Sem a necessária interatividade, você está lá do outro lado. E é claro que ao longo desses anos, a emissora passou por várias mudanças tecnológicas. Desde 2018, nosso sinal é digital. Você consegue assistir com mais qualidade todo o conteúdo que é produzido nas ruas e nas ilhas de edição. Como uma grande emissora, por mais que tenha passado talvez dificuldades no início, crises também, como todas as empresas passam, né, afinal é uma empresa também, A Record conseguiu muito bem, ao longo desses anos, fazer com que, conseguiu usar a internet, na verdade, ao seu favor. O que há muito tempo atrás era considerado um risco. O que ia acontecer com a televisão? E dessa forma, quando a gente fala da Record, e ao longo desses investimentos que ela fez no país, ela também gerou emprego, o que é muito importante. Mas uma TV não é feita apenas pelos apresentadores e nós, repórteres. Por trás das câmeras, existe uma equipe muito competente. São os cinegrafistas, os editores, as equipes de marketing, do comercial, da técnica, transporte e administração. É essa galera que trabalha todos os dias para colocar os nossos telejornais no ar. Nas ruas, nossas equipes estão atentas a tudo o que acontece. Nos destacamos no jornalismo policial, investigativo e no comunitário, para dar voz ao povo, cobrando das autoridades melhorias para a população. E eu acho que a cobertura fica mais profunda e mais ampla. Porque, como eu falei, essa interatividade individual, ela, por mais que você tenha milhares de pessoas assistindo ao mesmo tempo, e ali no lado direito da telinha aparecendo, e você até pode ver o que os outros estão falando, uma outra coisa é uma conversa que um repórter faz em uma comunidade entrevistando várias pessoas e que você tem ali a paisagem também, a paisagem concreta e real. É a diferença entre o real e o digital. No digital, você está falando, mas o que está na tela é só o que está lá na emissora, onde está sendo transmitido. No telão, através de repostagens desse tipo, embora não seja em tempo real, você tem acesso ao espaço físico onde tudo ocorreu. Então você tem, além da interatividade pessoa a pessoa, você tem interatividade com o espaço, com o território, com o lugar, com a cidade, com a paisagem. A interatividade com o público também é a nossa marca. Afinal, é graças a essa parceria com os nossos telespectadores que a Record TV Interior RJ cresceu ao longo desses 26 anos. Ela cresceu, ela adquiriu canais internacionais, licenças, e todo esse investimento que ela faz, ela ajuda a construir um país melhor. E falando assim em relação também ao PIB, hoje o setor de comunicação no geral, ele representa mais de 120 bilhões de reais. E no ano de 2022, em relação ao ano de 2021, houve um crescimento de aproximadamente 5% do aumento nesse faturamento, no caso de acrescentando no PIB do país. Isso mostra o quão é importante a gente proteger as nossas TVs no país, o quão é importante a gente não criminalizar a mídia, o quão é importante a gente respeitar o nosso jornalismo sério que a gente tem no Brasil. O que é importante a gente tem no Brasil? O que é importante a gente tem no Brasil? O que é importante a gente tem no Brasil? O que é importante a gente tem no Brasil? A CIDADE NO BRASIL